E aí pessoal, bem com vocês, Pronto Batista Gente, quando dá aquela vontade de almoçar, igual agora Cê tava vendo esse vídeo, deu vontade de almoçar, entendeu? Então é o seguinte, faz igual eu faço E faz igual a rapaziada do Celefax Pessoal, passa aqui e venha comer o melhor Pessoal, a melhor almoço Da Zona Sul, é aqui Gente, eu tô aqui na Creace, tá pessoal? A Creace, pra quem não sabe, fica aqui na Casa do Almoçante, número 1296 Tem os melhores motocas Pediu, já chega rapidinho E ó, tem feijoada, pessoal Tem feijoada, tem feijoada na quarta-feira e no sábado E hoje tem os almoços aí Quer saber o que almocei hoje? Pega o WhatsApp aqui no link, só clica nesse link aí, a gente já vai direto E hoje já tava até que hora, meu parceiro? Até as quatro horas Até as quatro horas, tá mais tempo de rato, pessoal Porque é o seguinte, às vezes quando chega quatro horas, todo mundo já pediu Então pega o seu, tamo junto Se você não vir, você não vai Pessoal, faz igual eu posso aqui na rua Pessoal, almoçar, pessoal, incrível Assim, tamo junto, tchau